Trazendo mais um vídeo pra vocês Aqui pro nosso canal E hoje a gente vai tá ensinando galera Um simples Um vídeo simples, rápido Somente pra ensinar aí como é que faz Uma logomarca como essa daqui No caso isso aqui é o básico dos básicos Tá galera, isso aqui é muito fácil Muito simples de tá fazendo E eu vou tá ensinando pra vocês aqui como é que vocês vão fazer Criar uma logomarca Assim como essa Que está aí no vídeo Primeiramente aqui já tem Um aberto aqui já, mas eu vou abrir um novamente Vou em novo Aí em novo Vocês vão escolher o tamanho que vocês querem Vou colocar Mil por mil Aqui pra criar galera Vocês vão, pode colocar um outro tamanho maior Mil quinhentos por mil quinhentos Mil por mil Já é o suficiente Aí fazendo esse procedimento Aí vocês vão pegar Somente essa parte aqui do cabelo No caso com o rosto Essa parte aqui não fui eu que fiz Essa parte que eu peguei Inventorizado mesmo na internet Mas se vocês quiserem uma coisa mais profissional Eu indico a vocês quando for fazer uma logomarca que façam uma vetorização Ou seja, pega em vetor, transforma em vetor mesmo Pra transformar uma marca que seja fixa Ou seja, não é uma marca que é pegada do Você pega do YouTube Da internet Mas uma logomarca única Aí pra fazer isso É simples Aí vocês vão separem Eu já separei aqui Vou pegar Pegar Vem aqui ó Vocês jogam pra cá Tá aí o cabelo da mulher Aí essa parte aqui ó Aí essa parte aqui ó Vocês só coloquem Diminua É pra diminuir na mesma proporção Shift Alt Segura E leva o tamanho Diminui na mesma proporção Pra não fugir da proporção certa do cabelo Agora a gente vai fazer o nome né Que é Línea Espaço Tchau Olha aí galera, vai ficar muito massa viu, muito top mesmo, essas fontes aqui elas destacam bastante, deixa logo muito mais bonita e mais, muito mais legal também, agora vamos fazer aqui os detalhes, vamos aqui primeiro no cabelo, só esse detalhe mesmo que ta faltando, o cabelo primeiramente a gente vai ver aqui uma solução degradê, vamos ver aqui o cabelo, olha o traçado ele fica muito bom, coloca no traçado, ele ta ótimo, ficou muito bonito no traçado, agora vamos abrir aqui também, o traçado, o espaço, o traçado, o espaço ré, se não ficar bom vocês podem ver aqui o efeito de novo, o traçado e aumentar aqui, mas acho que tem um pouquinho, se vocês acharem que não ta bom, vocês podem ver um pouquinho, eu acho que deve injetar um pouco, vocês podem aumentar aqui a outra cidade, deixar um pouco mais forte, todo o que eu tenho que fazer, então eu vou dar uma implementada aqui, então eu vou dar uma implementada aqui, eu vou dar um pouco mais forte, que eu tenho que fazer, então eu vou dar um pouco mais forte, E aí Então é isso, isso aqui é logo a marca que eu fiz aqui bem rápido, é só pra ensinar aqui no nosso canal e eu vou fazer alguns vídeos diferentes aí pra tá ensinando aí a tá fazendo logo a marca, tá bom? Se gostou do vídeo aí, se inscreva também no nosso canal, deixa o seu like aí também Esse aqui já é o nosso segundo vídeo aqui do nosso canal, tá? Que a gente tá trazendo Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho